Música Oh mãe, já faz uns anos que a gente não se vê Saudade que ainda bate muito forte de você Em forma de canção essa carta venho cantar Pois sei que aí no céu as canções podem chegar Sei que minha avó também está aí Saudades que bate de vocês aqui Expresso nessa carta com muito carinho Saudades também do tio e do meu mano Fabinho Às vezes tento entender porquê Essas circunstâncias vieram acontecer Mas com amor a mãe venho me expressar Escuta aí de cima a canção que eu vou entoar Às vezes tento entender porquê Essas circunstâncias vieram acontecer Mas com amor a mãe venho me expressar Escuta aí de cima a canção que eu vou entoar Te amo mãe Tu és uma flor no jardim de Deus Quem por ser tão bela pra ele colheu Aqui uma carta de um filho teu Que aqui na terra não te esqueceu Tu és uma flor no jardim de Deus Que por ser tão bela pra ele colheu Aqui uma carta de um filho teu Que aqui na terra não te esqueceu Não te esqueceu Mãe, sem conselhos eu nunca me esqueci Mários momentos com a senhora vivi E tudo na vida que me ensinou Até hoje carrego com muito amor Aqui embaixo não tá fácil não Mas tô sobrevivendo com disposição Intercede por minha Deus a proteção E guia sempre pro bem o meu coração E me afaste sempre dos maus inimigos Guiando sempre me por um bom caminho Finalizo essa letra com muito carinho É que mesmo estando longe não estou sozinho Sei que mesmo estando longe não estou sozinho Te amo mãe Tu és uma flor no jardim de Deus Que por ser tão bela pra ele colheu Aqui uma carta de um filho teu Que aqui na terra não te esqueceu Tu és uma flor no jardim de Deus Que por ser tão bela pra ele colheu Aqui uma carta de um filho teu Que aqui na terra não te esqueceu Não te esqueceu E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando o balde, hein, cachorro Não tô te entendendo Tô sabendo que você é da bacia Obrigado.